O Esquipinha tá tronando a porra do jogo inteiro, mano. Não dá, mano. É verdade. Mano, o Esquipinha… Piada de feio em toda hora. Sem queixo foi o primeiro que eu comia. É, lógico. Agora o Esquipinha… Só conta a história real, mano. Esquipinha, quando nasceu, que ele voltava pra ser a mãe dele, mano. Eita… Caralho… E olha a Manuquice. Eu não sei se eu posso rir dessa piada. Tá ligado. Caralho… Fazer uma zoeira sexual. Que delícia, cara. Cadê? Na cara, tô bom. Eu nem sabia que dava pra olhar de lá, mano. Nunca nem vi. Nem cliquei, mano. Nem deu. Não consegue, né? Boa tarde, queridão. Olá, Marilene. Boa tarde, queridão. Ah, eu vou coiar tudo aqui, cara. Me molhei. Toda vez é a mesma coisa com o Zé, velho, velho. Me molhei. Não exagere, não exagere. Eu molhei tudo aqui agora. Ai, que delícia. Bomba! Não deu. Mas eu matei dois, tá? Mas eu matei dois. É, tá bom. Foda-se… É, pô. Pelo amor de Deus, que que foi isso, mano? Mano, foi muito bosta. Eu apertei o botão errado pra dar uma facada, véi. Tá um cara aqui, ó. Mora, coragem. Nossa senhora. Sou parceiro. Já matei porque tava me irritando, entendeu? Cheguei ali, pá, pum, peitei. Porra? É nóis! Caralho, Katia! O maluco é brabo. Cara, quando eu voltei, o cara me matou. Mentira. Nossa, tomou na beija. É, malita. Tem mais um aqui, eu acho. Pode climpar, que o jogo é nosso! Vai chorar no wall já, Gato Nui. Tô infeloso. Caralho? Toma isso, caralho! Negócio impressionante. Confia no re, mano. É verdade. Ah, matei três, né, meu parceiro? Matei três aqui, né, meu parceiro? É, tá bom. Ah, filha, é o... Não, não, filha, não é... Para, para. Eu mostrei a foto uma vez só. Para. 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 Não, filha, filha. Para. 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 Para, filha. Não, para. Vim cá. Vim cá, filha. Vim cá, filha. Vim cá, filha. Ó, ó. Vai, pai! Para. Uh, uh, uh... Who let the dogs out? Uh, 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 uh... Who let the dogs out? Uh, 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 uh... Ela parece um dragão latino, né, mano? Nah. Não, mano, o Massu, ele é meu irmão, mano É outro nível já, esse vagabundo de merda Eu queria, tipo, sabe, não tratar ele muito bem Porque ele fica metido É verdade Esse aí, cara, é meu amorzinho, Massu Um big beijo Da galera que assiste a live atualmente, cara Nossa, Renato, o que eu tô fazendo no jogo, mano? Uma baguncinha dentro da Califórnia Que que é isso, meu parceiro? Quase mil bandidos pro caixão Não, mata o cara, pelo amor de Deus, hein Fudei até o... Desculpa Cadê seu Deus agora, HK? Não tô lembrando, não Cadê seu Deus agora, HKzinho? Eu não assumo esse B.O. Cadê seu Deus agora? Seu arrombado de merda Dois ali, Renato Vai, filhão Ó, o 5K É, tem sim Bem louco Oh, pokémon Temos que ver Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon Juntos teremos que Fuder até o talo Desculpa Na cara Tomou Respeto Hehehe, boai Eu sou tudo pra... Ah, tá tudo morrendo, é tudo morrendo É oi, meu É meu Vem, 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 vem Pra ser feliz Eu tô jogando Black Squad Tá plantando, tá plantando aí Nossa senhora Ih, meu Ok Vocês acabam de ver aulas De Black Squad Ronda aqui Ao vivo No twitch.tv Barra bunker Ané E assim Áudio É É